Todo mundo já teve que alguma vez na vida enfrentar o atendimento de um órgão público e são inúmeros os casos de reclamação. Para não fazer parte dessa estatística, funcionários da Receita Federal receberam palestras. Um projeto bem amplo, que tem a finalidade principal de melhorar a qualidade do serviço que a Receita Federal aqui no estado de Roraima presta à sociedade. Com o tema O Que Faz Você Feliz, a palestra gerou reflexões nos funcionários. Eu acho que é um estímulo para a gente, nos leva a pensar em como a nossa postura diante do outro, às vezes chega um contribuinte desesperado, a gente tem que dar um sorriso e dizer que pode ajudar. A palestra faz parte de uma série de capacitações do projeto, de parceria da Receita Federal com a Universidade Federal de Roraima, que visa melhorar e analisar a qualidade do atendimento no serviço público. Esse projeto visa fazer um diagnóstico das relações de trabalho dentro da Receita, ou seja, da delegacia da Receita aqui em Roraima, através de oficinas, portanto palestras, discussões em grupo e também através de alguns questionários que nós estamos aplicando junto aos funcionários da Receita Federal, como também aos cidadãos que são os chamados contribuintes cuja a Receita Federal presta serviço. Até quem já trabalha há 27 anos na instituição, achou valorosas as informações. Nós estamos refletindo sobre qualidade de vida, sobre felicidade no exercício da nossa profissão. Então é importante que a gente pare uma hora de trabalhar para refletir sobre esses valores. E aí